O conversa de hoje está falando com a colunista social, um membro também da Like Magazine, porque dia 30 de setembro, no finalzinho do mês, tem um grande evento. E o evento da Like sempre é muito prestigiado. É um sucesso, né? Então, como a Like já teve outros eventos gastronômicos, são 5 anos de revista que vamos contratar esse ano. 5 anos já? 5 anos em dezembro, vai ter uma boa festa aí, mas a gente fala mais adiante. Mas a primeira festa que é 30 de setembro agora, então, vai ter o risoto, a gente chama de noite risoto da Like, tá? Vai ser uma noite super especial, vai ser lá no Sun Tower Hotel e vai ser com o risoto, ele vai ter um toque diferente, Alejandro, porque vai ser com o toque dos cozinheiros Douglas Roller e a Delise Martins. Ela é do Masterchef, né? Isso mesmo, eles foram participando. Quer dizer que a Like está trazendo dois belos participantes do Masterchef do Brasil. Isso mesmo, eles foram, até chegaram quase nas finais lá, o Douglas. São gaúchos? São gaúchos, são daqui. Então, a gente fez essa parceria com eles. A gastronomia em si do evento, Alejandro, vai ser do Iris Buffet, tá? Que assumiu ali a cozinha Sun Tower. Que o E-Colo novo das novas. Isso mesmo, que são ótimos. Mas o toque especial dessa noite risoto vai ser com esses cozinheiros. Quer dizer que é assim, ó, vamos falar sério, né? O Iris vai fazer a comida maravilhosa, né? Os risotos maravilhosos. Mas aquele tempero especial, glamuroso, né? De Masterchef. Só o tempero vai ser deles dois. Isso que a gente disse que vai ser o ponto alto, então, do evento, porque tem essa participação super especial. E eu acho que o Alejandro também vale a gente dizer que o apresentador dessa noite risoto vai ser a Conlife Tramontina, né? Que é sempre parceiro do grupo, né? E nós vamos ter como os patrocinadores também. Temos a Letícia Teixeira, que é o ateliê de vestidos. Casa Azul, o Decor, que é de Decor House, que é de, enfim, tudo que é pra decoração das casas. Delano também é um dos nossos parceiros. A INH, que é a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. E o Super Rissul também vai estar apoiando a gente nessa noite. Bom, os ingressos já estão sendo vendidos, né? Ao preço de... É, começaram agora, então, essa semana, os ingressos para a noite risoto. É R$ 75,00, Alejandro. Então, eles podem ser adquiridos ou aqui na sede do Grupo Sinos, tá? Que já estão à venda. Ou com os embaixadores. Isso é muito bacana, Alejandro. Porque um deles, inclusive, pra quem não sabe, é o Alejandro Malo. Eu. Os embaixadores facilitam a venda, né? Então, vocês têm amizade com os embaixadores, podem adquirir direto com essas pessoas. O nome dos embaixadores está na página impressa. Isso. Vamos deixar como surpresa pra amanhã. Nesta quarta-feira, na página impressa do nosso Jornal NH, nosso companheiro em todos os dias, né? Mas na quarta-feira tem a minha participação. Ali nós vamos ter todos os bães a divulgação. Vai ter, quer dizer, um buffet de... Não, na verdade é mais chique. A gente até no início pensou qual vai ser o formato, mas o formato mais bacana. Então, vai ser empretado, tá? Alejandro, vai ser todo mundo servido na mesa pra ser uma noite fria. Só um tau é chique, né? Tem estacionamento. Vai ser legal. A família Chon sempre nos recebe muito bem, né? Então, dia 30 de setembro, guarda o momento de glamour, o encontro com os participantes do Masterchef, os fotógrafos também da live. A live pra sair depois na cobertura social. Mas então, até, só pra complementar, são dois, é uma entrada, tudo empretado, dois risotos e uma sobremesa ainda super especial. Maravilha, então. Mais detalhes na página impressa do Inegatista. Quarta-feira, obrigado, Raquel, pela sua companhia. Obrigada. E tu estarás fazendo cobertura também, né? Com certeza, com certeza. Porque você pode acompanhar o trabalho da Bruna Kirsch todo domingo, e claro, no ABC Domingo, um jornal lindo, bonito do Grupo Sinos, que acompanha todos os leitores e todas as cidades de abrangência do Grupo Sinos, ABC Domingo, com a coluna, a página da Bruna Kirsch. Mas, na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, nós temos todos os detalhes desse episódio especial da Live Magazine, do dia 30 de setembro. Obrigado. Obrigada. Até o próximo encontro do Conversa com a Leandro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.